É o parcerário, mas a gente vai ficar mais impulsado. Vem lá! Vem lá! Lasta aqui! Vem lá! Vem lá! Alastar! Vem aqui! Alastar! Ué! Vem lá! Vem o lobo pra ela! É! O ângulo é novo! Parece tudo novo pra ela! Ela nunca fez isso no Santos! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Tânia, Tânia! Vem lá! Chama-a pro Tânia! Vem lá! Vai, vai! Já vem na minha mão! Lá! Vem 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 lá! Você não vai sair daqui mesmo, vai ficar nisso eternamente. Vira o corpo. Você fica pra... Para. 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 Chega. Para de pular. Para de pular. Se você ficar nisso, vai, volta e não sai daqui. Então assim, gira o corpo. Não que você girar o corpo, você põe ela no seu corpo de novo. Certo. Certo. Por favor. Como vai? Isso é que se aproxima com 119 dias antes, vai. Vem lá, vem lá. Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.